Tá de folga? Tô! Eu também tô de folga, ufa! Então vamos passear? Vamos! E no Tô de Folga de hoje, a gente vai mostrar que a repórter Cláudia Geiger saiu lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e foi até Lavras Novas, que fica em Minas Gerais. Exatamente! Ela preparou pra gente uma reportagem que mostra as trilhas, cachoeiras, muito verde e um pouco de história também. Ah, Minas Gerais! Nosso caminho é pelas estradas sinuosas nas serras. As margens da rodovia dos Inconfidentes, o que a gente encontra são muitos lugares como esse aqui, cheios de artesanato. Caminhos de pedra? Aqui nada! Aqui as flores são esculpidas em pedra sabão. Olhem só essa fonte, feita de uma única rocha. É uma tradição mineira e são muitas lojas assim, olha, que vendem os artesanatos. E tem de tudo um pouco. Tem coisa de madeira, tem de pedra, tem de palha. É a cara de Minas Gerais, a cultura do Estado resumida num lugar só. Seguimos viagem. Do mirante na rodovia, a gente enxerga o patrimônio da humanidade. Ouro preto. Mas não é esse o tesouro que procuramos, não. Nosso destino é outro. O marco da estrada real indica que estamos chegando. A estradinha de terra com pedras pontiagudas guarda histórias. Esse é o quadrilátero ferrífero, lugar de jazidas, riquezas. E o nome do lugar? Lavras Novas. A cidade de pouco mais de 1.500 habitantes guarda um jeitão da roça. É muita história, viu? Desde 1740, os devotos podem fazer as suas preces aqui. A igreja de Nossa Senhora dos Prazeres foi construída pelos escravos. A história aqui de Lavras Novas se passa na época do ciclo do ouro, no século XVIII. Em 1717, a cidade floresceu. E quando a gente vem pra cá, é possível até voltar um pouco no tempo, vendo essas casinhas coloniais e viver esse ritmo de vida sem pressa. E essa é uma terra de gente criativa. Até a lixeira vira obra de arte. Os chalés nas pousadas são refúgios. É um lugar bem romântico. E vamos desbravar a trilha do ouro. No meio do caminho, tinha uma pedra, com um mirante e mais história. Via a tropa com os burros, né? O carregamento de ouro. E chegava a ter ouro preto. Seguimos até a represa. Na falta do mar, tem lago. Momentos de remar, contemplar, se divertir. As serras de Minas, as trilhas, são sempre belas. E esse é um cantinho dos apaixonados. O que a gente vai encontrar aqui? Cachoeira dos Namorados. É uma cachoeira de água mineral puríssima, né? Ela vem da nascente. A nascente data a dois quilômetros aqui pra cima. E deságua logo aqui onde a gente toma o banho. E uma história de serra e mar. A capixaba conheceu o mineiro e aqui fincaram raiz. É um lugar bom pra você vir passear, passar suas férias, passar um final de semana. Aqui você encontra de tudo. E nessa brincadeira de ser mineira por uns dias, eu lavei a alma em Lavras Novas. Sim, em Minas não tem mar, mas tem cachoeira e muita gente boa, viu?